Então, pessoal, estamos aqui de novo para falar mais uma vez sobre máscaras, né? Em março, caiu a obrigatoriedade de usar máscara em ambiente fechado. Pois é, tínhamos dois caminhos muito claros. Um caminho era continuar se cuidando, se protegendo, até usando a sua máscara no ambiente fechado para evitar que o vírus continuasse circulando e fazendo estrago. O outro caminho era o que aconteceu. As pessoas entenderam sem máscara, acabou a pandemia, vamos para o abraço, todo mundo aglomerou, fez festa, carnaval. E qual é a consequência disso? A consequência disso é o aumento do número de casos. Quer dizer, os casos começaram a aumentar de novo, o vírus começa a circular outra vez. Aí, o que acontece? Hoje vem uma recomendação da Secretaria de Estado, né? dizendo o seguinte, que eles recomendam o uso de máscara em ambiente fechado. Vai manter em escola e transporte público, né? Só que assim, a recomendação é aquela história, né? O gato subindo no telhado. A recomendação pode virar uma determinação. Só que vai depender da gente exclusivamente. Então, nesse momento, vamos respeitar e vamos usar a máscara em ambiente fechado. A gente está falando isso há tanto tempo. Esse vírus tem que parar de circular, essa doença tem que parar de perturbar a gente. Então, peça bem atenção. Máscara, amiga. Vírus, inimigo. Precisa desenhar? Não é possível. As pessoas ainda não entenderam. Então, gente, vamos agora fazer o certo. Vamos usar a máscara e vamos parar. Vamos segurar essa onda para ela não virar realmente uma onda. É isso.